Olá, como você está nesta reta final de 2023? Eu espero que muito bem e que você fique ainda melhor agora com o nosso Boletim Suprem de Boas Notícias. Antes dos destaques de hoje, eu peço a sua ajuda para compartilhar este vídeo com a sua lista de amigos e familiares. Também deixe o seu like se você ainda não é inscrito no nosso canal e inscreva-se para receber as novidades em primeira mão. Agora vamos às notícias desta semana. Música Que tal fechar 2023 com um verdadeiro espetáculo no céu com estrelas cadentes brilhantes e coloridas? Estamos falando da chuva de meteoros gemínidas, que vai atingir o pico nesta época do ano. Dezembro traz com ele um dos eventos astronômicos mais espetaculares do ano. A gemínidas, a maior chuva de estrelas cadentes que iluminará o céu nos dias 13 e 14. Com aproximadamente 150 meteoros por hora, o fenômeno promete um espetáculo brilhante e intenso. Além disso, a Ursidas, última chuva de meteoros do ano, terá seu pico na noite do dia 23. Prepare-se para presenciar essa maravilha astronômica que é bem mais visível nas áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos, onde tem menos incidência de luz. As gemínidas são fragmentos do asteroide 3200 Phaetion, proporcionando um espetáculo de estrelas cadentes que, apesar de se originarem na constelação de gêmeos, poderão ser vistas em diversos locais do céu. No dia do pico, a lua estará menos brilhante, facilitando a observação deste espetáculo celestial, tanto no hemisfério norte quanto no sul, incluindo o Brasil. Uma excelente novidade para os ciclistas, agora no Parque da Cidade, no Distrito Federal, está disponível um serviço de autorreparo para bicicletas. Nosso repórter Rafael Stegleder foi lá conferir de perto. O Parque da Cidade Saracubicek, ponto de lazer em Brasília, apresenta inovação para ciclistas. O Bicifix, um equipamento de reparo de bicicletas. Resultado de uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer, a Administração do Parque e o SescDF, os Bicifixes estão instalados no estacionamento 10 e 13. São estações completas com braços de apoio, bomba de ar e seis chaves essenciais para a manutenção. Segundo a Secretaria, a iniciativa visa promover o uso sustentável e econômico da bicicleta como meio de transporte e reflete o crescente uso da infraestrutura cicloviária no Distrito Federal, onde Brasília se destaca como a segunda cidade brasileira com maior extensão de ciclovias, totalizando cerca de 640 quilômetros em 28 regiões administrativas. Pacientes com câncer de um hospital em Florianópolis recebem uma visita muito especial de cães terapeutas, que levam amor e ajudam a animar a rotina durante o tratamento. O Centro de Pesquisa Oncológica da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, em Florianópolis, vem desde 2016, levando amor, esperança e alegria para pacientes com câncer. Sabe como? Com a presença dos cães terapeutas. A iniciativa é desenvolvida pela ala de terapia ocupacional da instituição, por meio de parceria com a Associação Patas do Bem. As visitas são quinzenais, mas já alcançaram mais de 1.500 leitos. Os terapeutas patudos ajudam na melhoria dos aspectos biopsicossociais e na diminuição dos impactos negativos no tratamento oncológico. Os animais precisam atender alguns pré-requisitos para realizar as atividades no hospital. Por isso, passam por um protocolo de higienização antes, durante e após atividade hospitalar. Tudo isso para resguardar a saúde e o bem-estar dos pets e dos assistidos, além de estarem com as vacinas, vermífugos e antipulga em dia. E o hospital ainda atende ao texto da Lei nº 17.968, de 30 de julho de 2020, que garante ao paciente a visita do animal doméstico e de estimação. E olha que interessante, pesquisas revelaram que interações com estranhos e a solidão podem afetar positivamente a satisfação e a saúde mental. Confira. Desde a pandemia, cuidar da saúde mental e das relações pessoais tem sido pauta de quem está preocupado em colaborar com um mundo melhor. E os estudos nas universidades mostram isso. Recentemente, duas pesquisas mostraram o impacto das interações sociais e da solidão na saúde mental. Um estudo conduzido na Turquia e no Reino Unido revelou que simples interações com estranhos aumentam a satisfação com a vida. Já outro estudo da Universidade de Reading, também no Reino Unido, demonstrou que o tempo de solidão possui efeitos ambíguos na saúde mental. O primeiro, publicado na revista Social Psychological and Personality Science, constatou que cumprimentar estranhos pode aumentar a felicidade. A pesquisa conjunta indicou que interagir com estranhos proporciona a sensação de pertencimento à comunidade, contribuindo para a satisfação com a vida. Em contraste, o estudo da Universidade de Reading identificou que a solidão pode possuir aspectos positivos, como a redução do estresse. Os pesquisadores destacam a importância da escolha consciente ao lidar com a solidão, sugerindo que o isolamento involuntário pode acarretar em riscos a saúde mental. Segundo os pesquisadores, a escolha intencional da solidão para acolher seus benefícios pode ser fundamental para o equilíbrio mental na sociedade moderna. Saiu um ranking com as melhores frutas do mundo e três bem conhecidas dos brasileiros estão na lista. Vamos descobrir com a nossa repórter Marisol Cadieji quais foram as escolhidas. A jabuticaba, o guaraná e o açaí estão no ranking croata das melhores frutas do mundo. Mais comum no Goiás, em Minas Gerais ou em São Paulo, a jabuticabeira ocupa a segunda posição, mas em seguida vem o guaraná e o açaí, duas variedades de origem amazônica, possuidoras de anti-inflamatórios, antioxidantes e que contribuem para o tratamento do cansaço físico e mental. São imunoestimulantes colaboradoras para a redução da obesidade, ricas em proteínas e fibras, nutrientes essenciais para a manutenção de nossa saúde. O resultado é atestado pelo guia online Tasty Atlas, que avalia diversos aspectos distintos dos frutos para a elaboração de pratos com combinação de ingredientes ou técnicas de preparo na culinária. De 0 a 5, a jabuticaba recebeu nota 4,7 estrelas, ficando atrás apenas da Mangosti, de origem asiática. O açaí recebeu 4,5 e o Guaraná 4,2, ficando na posição número 41 do ranking. E o paraíso da jabuticaba fica em Goiás, numa fazenda que desde 1947 cultiva jabuticabeiras. E hoje tem cerca de 42 mil pés distribuídos por 235 hectares. Isso é Nova Fátima em Hidrolândia. Por hoje é só, muito obrigada pela sua companhia. Nos reencontramos na semana que vem. Enquanto isso, aproveite para conferir outros conteúdos positivos e inspiradores disponíveis no nosso canal no YouTube. E antes de sair, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe o nosso boletim com quem você conhece. Assim você nos ajuda a espalhar notícia boa para mais pessoas. Eu fico por aqui. Até mais! Tchau! 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 Tchau!